Tem atacante no radar do Vozão, não é só um, são dois atacantes que estão no radar do Ceará e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre dois atacantes que estão no radar do Vozão mas antes de falar sobre isso, fala o seguinte, deixa teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende muito mais pessoas e também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos que a gente aqui futebol, mercado da bola, mais vídeos do Ceará, então deixa teu like no vídeo que vai ajudar muito para divulgar conteúdo e também para que o YouTube te recomende mais vídeos de Vozão eu sou o Dylan e eu falo um pouquinho das contratações do Ceará bom, o Ceará conseguiu uma vitória muito importante sobre o Independiente jogo importante tem que, lembrando, passar um só na primeira fase então conseguir essa vitória foi muito importante porque até ficar entre os dois a disputa por essa vaga nas oitavas de final o que dá dinheiro é importante, visibilidade e mais chance, obviamente, de ganhar a competição um dos autores dos gols aí do Ceará, o Zé Roberto, falou um pouco sobre o jogo e sobre a maratona que vai ter o Ceará agora que enfrenta o Palmeiras em São Paulo confere aí Ah, é... foi um jogo extremamente difícil, né? falando primeiramente sobre o jogo mas a gente já virou a chave já, a gente sabe a importância que fez o jogo para a gente a gente conseguir uma virada contra um time extremamente difícil, que é o time independente, né? time de história então foi importante, mas já viramos a chave já, a gente pensa agora no brasileiro vai ter sequência muito forte aí são jogos só, só jogos difíceis, então a gente está procurando aí se manter preparado, né? o time todo homogêneo para poder quando o professor precisar aí de todo mundo a gente precisa da conta do recado, né? tanto fisicamente como tecnicamente então, se preparar bem, se manter forte para poder pegar essa sequência extremamente difícil aí e poder estar fazendo bons jogos poder estar vencendo também Bom, os jogadores que estão no radar do Ceará são dois o primeiro que é o Rildo, jogador do Grêmio informação que saiu na Rádio Grenal e também em outros portais aqui do Sul de que ele interessaria ao Ceará o GE colocou o CRB como favorito nesse momento tem muito time de olho no Rildo que está no mercado, não vai ficar no time do Grêmio acho bom que seja o CRB por quê? eu acho que não é um jogador do nível da Série A um reforço para a Série B, o Rildo pode ser um reforço para a Série A, para time que vai disputar a Copa do Brasil que está disputando o Sul-Americano o Rildo, na minha opinião, não é um bom nome é um jogador de 22 anos de idade, da base do Grêmio que começou como meia, mas joga ali como meia atacante também esteve anotado no Brasil de pelotas e para mim não tem nível para disputar hoje com um jogador de ataque do Ceará então não seria uma contratação muito interessante no meu ponto de vista o outro atacante aí que está no radar do Ceará é o Alexandro Dobruski informação que saiu no futebol interior saiu em outras páginas também de que o jogador está no radar do Ceará também ele foi campeão e artilheiro catarinense pelo Bruski marcou 10 gols na competição ele já foi campeão Mato Grossense pelo Cuiabá já foi campeão paraense com o Remo marcando o gol na final e também foi vice-campeão maranhense pelo Sampaio Correia então é um jogador aí que é papatítulo de estadual chegar em finais estaduais é um canhoto que atua muito pelo lado esquerdo joga por dentro também tem 26 anos de idade e seria uma aposta interessante mas eu não sei se é necessária para o Ceará hoje eu acho que o Ceará se for buscar um atacante tem que buscar um cara aprovado um cara mais pronto para ser titular do Ceará mais pronto para disputar a posição os puxadores que já estão no Ceará porque apostas o Ceará já tem no seu elenco então eu não vejo tanta necessidade assim do Ceará buscar apostas no mercado eu acho que ex-jogadores por exemplo o Yuri Cachilho já está no elenco do Ceará então não carece muito de apostas claro que pode sempre dar certo uma aposta mas eu acho que essa não é uma carência tão grande assim do Ceará buscar atacantes para aposta eu achei que contratar mais com o Matheus Peixoto que é um cara que vem em boa fase há um tempo e se espera muito dele agora jogadores que vem quem sabe pode dar certo eu acho que não é o que o Ceará tem que buscar no momento no mercado mas enfim comenta aqui embaixo o que vocês acham muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o próximo um salve e tchau tchau